Fugiu do meu controle e logo me assustei Não consegui compreender onde eu errei Estava confiante, eu tinha tudo planejado No auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Ele não perdeu Ele sabe você é melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Ele sabe o que é melhor que eu Ele sabe o que é melhor que eu Eu posso até ficar com medo Ele sabe o que é melhor que eu Eu posso até ficar com medo Ele sabe o que é melhor que eu